Mas pode acelerar, compartilha a tela ai Ah, agora sim, agora sim, agora foi Mas pode acelerar também, eu posso, tipo, só eu dentro do carro Aí eu acelero, aí eu falo que minha mente tava ruim É travada Entendeu? A gente pode quitar, mas quando os caras for ver não tem ninguém Aham Mas aí não tem graça, a gente nem vai ver o que vai acontecer Tem que ir um só quitar, tá ligado? O outro fica vendo na stream Mano, eu não sei se eu streamo ou se eu não streamo Mas se eu streamar vai lagar demais pra mim, entendeu? Vai lagar pra você não, mano É É É É É Tá ao vivo aqui, só a gente falando merda Por isso que é alguém vendo Grazi 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 Fala Vou te mandar o link ai, se quiser Vou mandar aqui no... Ahn... Onde eu posso mandar esse bagulho aqui? Qualquer um, manda ai Qualquer canal de texto que é Z, vou mandar aqui É Easy Quero te matar aqui na garagem É Eu quero te matar aqui na garagem É porque o server reiniciou Aí eu... eu spawnei ai Viu ai? Aham Aperta ai, burro Volta pro aeroporto Ah é, tem pantinha lá, não tem moto né Tem fagio lá, pode voltar Esse cara que é NPC mano Vou pegar uma moto aqui O cara também tá morto? Que tá ai em cima de ti? Tem outro maluco morto ai O cara também tá morto? Que tá ai em cima de ti? Tem outro maluco morto ai A minha moto já... Sua moto o que? Já veio sem gasolina essa porra Eu vou comprar uma faca ali Eu vou matar alguém Eu tenho a minha ida Eu tenho a minha ida vi Aqui tem do seu burro Aperta a hélice Tem que abrir Já abriu já cara Abriu sim Só to compartilhando aqui Com uns amigos aqui que gosta de ver Quando eu to online Ah mano tinha que chamar o cacique também Cacique gosta de dar uma risada É verdade Ele gosta de fazer um avassom também Sim sim Mano vou compartilhar em gringo não Em server gringo Mano vou compartilhar em gringo não Vou... deixa eu ver o que que vou fazer Vou lá no Armination vou comprar uma faca eu acho Compra aquela adaga lá mano É vou comprar uma adaga já É bem roubadinha né mano É mano Cê matou dois hoje Eu matei dois Engraçado aquele banco que tem em frente a praça ali Não ta marcado no mapa não Eu acho que nenhum banco ta marcado entendeu É verdade velho Eu to percebendo isso Cê ta onde? Tô entrando Tava carregando aqui Tô entrando Tipo eu vou responder Garage de Los Santos é? É então lá mesmo Tava cara Tava carregando aqui E aí Tchau. Ah, eu não tive culpa não de ter nascido assim. Mano, você sabe como é que a gente pega o emprego aqui, mano? De ônibus, esses bagulho. Táxi. Você olhou? Tá falando comigo? É, com você mesmo. Não sei, mas eu acho que tem tipo um... Quando o Arcadia é o primeiro lá, nós tínhamos que ir lá na central. Tem central de emprego? Eu acho que tem. Nem sabia dessa. Eu acho que tem, mano. Deixa eu ver aqui os empregos que tem. É que não tem como a gente entrar de taxista ou... Motorista de ônibus. Pois é, mas aqui tem leiteiro, motorista, carteiro, leador, lixeiro, pescador, minerador, corrida ilegal. Caralho, o cara bateu em mim aqui, véi. Tem que ter uma arma. Ó, o cara matou o outro aqui na praça, véi. Você fez isso aí ontem também. Eu fiz isso, véi. Foda-se. Vamos comprar uma... Tudo isso. Mas só que você fez isso. Só... Os caras aqui são... Mó dificilidade. Os caras é leigo. Nossa, você tá com pouca vida, véi. Os caras quase me bastaram. Comprou uma. Ah, acho que eu não tenho dinheiro na mão, mano. Vou lá tirar um dinheiro lá no banco. Dois mil só que eu tenho que tirar. Ah, meu personagem tá bugado, mano. Minha aparência foi resetada, mano. Que porra é essa? Fui não, eu acho que você que tá bugado. É. Vou tirar um dinheiro aqui e vou lá comprar um bagulho rapidinho. Eu vou roubar um carro aqui, mano. Tem um carro parado aqui. Rouba? Ai, caralho. Fui, vou pra praça na intenção de roubar um carro, véi. Sim. Tirei dois mil aqui. Mano, o engraçado foi quando o cara pegou o carro, eu fui lá, roubei o carro e fui embora. É. Ah, é que aqui é que nem aquele servidor lá, que a gente... É que nem no Arcadia antes, dá pra tirar dois carros, tá ligado? É, então. É. Ó, eu vou só aqui rapidinho, mas... Espera esse maluco sair de perto aqui, vou entrar nesse carro. Bora. Oba! Opa! E aí, mano? Gostei desse carro aí, maneiro, hein? É massa. Pegar a carona. Aquela carona. Ensina pros caras aí. Não, depois... Vai lá, eu ia pegar a carona. Não, não tem ninguém vendo ainda, não. Caralho! Olha isso, velho! O que? Opa, tranquilo aí? Beleza. 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 De boa. Quer que eu chamo o médico aí? Tá de boa, mano? Não, não, tô de boa, tô de boa. Puta que pariu. Ah, e é foda, mano. O cara me atropelou, parça. Tu é mecânico aqui? Eu sou, mano, sou. Tá tendo um carro usado lá pra vender, não, mano? Baratinho. Mano, se eu não me engano, tem um cara aí na cidade milionário, ele tá querendo montar uma empresa de carro usado, mano. Então, mano, eu sou pobre ainda, mas cheguei nesse dado, só tem essa moto aqui. Tô ligado, tô ligado. Esse carro aqui é 150 mil, se você conseguir pegar 50 mil de alguém, eu sei que você se começa com 100, né? Ah, muito dinheiro, mano, aí eu não tenho dinheiro nem pra... Mano, fala o seguinte, trabalha de minerador, mano. Aí você tenta comprar esse aqui. Como é que eu faço pra pegar esse emprego aí, mano? Vixi, mano, aí eu não sei não. Pergunta pra alguém, mano. Que seja, se tiver alguém com caminhão de minerador aí, já vale a pergunta. É, o seu Felipe, né? Beleza? Ah, vai, mano. Ele é PM, você tá ligado, né? Você tá invisível, mano. Eu tô na tua moto, mano, em cima da tua moto. Você tá invisível pra mim. Caô. Agora você tá andando. Vou reiniciar. Nossa, vai pegar fila de novo, mano. Que merda. Ele é PM, que cara, hein? É o admin, mano. É o Felipe Oliveira. Ah, por que esse viado não me falou, então, como é que pega emprego? Acho que ele não sabe, mano. Ah, o cara é admin, tem que saber, mas... Que, ó, ele falou emprego de minerador, né? Você faz assim, ó. Nós vai ter que... Vá para a central de mineração localizada no mapa. Pegue no bleep o caminhão de minerador. Vai para a área de mineração localizada no mapa, logo abaixo. Aperte a tecla I nos bleep vermelho para começar a minerar. Os bleep aparecem aleatoriamente. Após terminar de minerar, volte para a central de minerador e entre na porta azul localizada logo atrás. É que do jeito que isso aqui é perigoso, mano. A gente não vai conseguir nem vender os bagulho. É, então. Nem rola, mano. Vamos fazer nosso trampo daquele jeito. Ah, vamos puxar um caixinha ali e lavar o dinheiro depois. É, vamos puxar um caixinha e te dou um morro. Vai sair correndo. Não, nós vem quantos PTR tem. Se tivesse com PTR, nós faz o banco e te dou um morro e nós vai embora. Esse cara vai andar ban, né, mano? Pode não. Eu vou roubar um carro. Vai sair com um milhão de lava. Saiu do prédio. Crazy. Saiu do prédio, mano. Fala aí, fala aí. Crazy. Tá me ouvindo? Oi. E agora, tão ouvindo? Tô. Meu botão de silenciar tá funcionando? Fui do dê uma passadinha lá no hospital, mas não tinha ninguém, cara. Mas deixa assim, né, o botão. Ô, doutor, isso aí parece que é só levar pra cremação, hein. Ô, meu parça, leva ou na garagem ali, tem como? Eu acho que você fica com problema na mente. Ah, pode ser, qualquer um. Bora, bora lá, bora lá. Valeu. Tô crazy, eu vou roubar uma moto aqui, mano. Ah, a moto tá quebrada, velho. Tá onde, mano? Eu? Tô no lugar nenhum, filho. Tô entrando de novo. Bom que você parte, que eu não vou nem pegar fila. Eu já achei difícil. Deixa eu ver. Nossa, 36, velho. Gente, 36, velho. Quanto é só assistir sua live? Oi. Quanto que custa aquela motinha pequena lá? Motinha pequena? É, tem uma bizinha, mini biz lá. Ah, sei lá, 10 carros, acho. É, mano. Rouba ali, rouba ali, aqueles carros. Esse aí é a DM, viu, Thiago? Aquele ali, eu acabei de pingou aí. Eu tô ligado. Rouba esse ponto aqui. Tenta roubar algum... Esse daí da frente não. Topa o roubo de trás lá. Não, não, não. Assim não, não roubo. Como assim, mano? Pera aí, mano. Rouba os de trás, os de trás. Não, esse aí não, não. Esse daqui não tem nada aqui, mano. Lembra a DM, esse aí é do DM. Esse aí é do DM, é do DM. Tá fechado, mano, todos ali. O de trás lá não, porra. Ó o ponto, ó o ponto, ó o ponto. Vai, 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 vai. Vai, corre, seu burro. O cara tá tentando fazer o mesmo que eu. Eu vou pedir uma carona no cara, eu vou roubar o carro dele, mano. 35 na fila de 41. Ali, ó. Aquele ali, ó. Pera de se ele tá de carro. Fala se esse cara, esse de vermelho aí, tá de carro. O de trás, o de trás, o de trás. E aí, beleza, mano? Beleza? Esse carro aí é seu? É nada, eu tô vigiando. Ah, tá. Trabalha como flanela aí? Uhum. Limpador de tudo. Ah, da hora. Cara de pneu, às vezes, também. Precisa só chamar o Thomas. Thomas, seu nome? Thomas Urbano. Ah, tô ligado, mano. Da hora. Tá tendo vaga aí pra flanela, não? Ah, não. Só eu, só. Um lado ali, na praça. Você não pode usar aquele outro lado ali, não? Estacionar os carros ali, não? Pode, pode, pode. Ah, beleza. Tô sem emprego aí, sabe? Que é as coisas, né, mano? Beleza, então, mano. Tô crazy. Fala. Não tem nada aqui pra roubar. Ah, roubaram a minha moto, vai. Esse é um burro. Agora eu sou obrigado a roubar alguém, mano. Eu vou roubar o de mim, vai. Rouba, não. Ah, que que tem, mano? O cara também faz RP, mano. Como é que você vai roubar o de mim? Pô, eu vou chegar ali, vou entrar ali, vou segurar F e vou jogar ele pra fora. Fica arrumando. Fala roubar a viatura da PRB e sai correndo. Eu vou roubar essa moto aí. Quando é que ele vai estacionar ali? Vê se ele trancou. Agora eu vou roubar o carro no verbo rosa. O pior é que a live é atrasada, né? É atrasada. Por isso que eu tô vendo. O que foi que você tá indo? Tá trancado. Ah, rouba a moto do cara aí, ó. Como é que cruza os braços aqui, velho? Mano, assim alguém percebe que eu vou... Assim percebe. Não, acho que não, mano. Tipo assim, eu tô aqui... Não, eu tô vendo, eu tô vendo aí que tá atrasado. Deixa eu ver quando tiver coisa... Ele tá atrasado. Opa! Opa! Nossa, como é que você tá aí? Tranquilo, mano? Tranquilo. Esse carro aqui é seu? Não, não. Ah, tá. Esse aqui tava aberto, mano. Eu também tava procurando o carro aberto. Tem muito tempo que você tá aqui na cidade já? O quê? Tem muito tempo que você tá aqui na cidade já? Não, eu não entrei hoje. Ah, tá. Bora ali atrás aí procurar uns carros abertos ali, pô. Vamos, vamos. Bora aí, bora ali. Não tem ninguém. Falta muito em centro, tá, Chris? 26, tô. 24. 24. Ah, eu não tive... Salve, russo! Não tem cara na live, né? Tem, tem. Tem, tem. Tem quatro. Acho um quatro. Quando eu entrar o bagulho vai ficar louco, fi. Que aqui é vida louca, daquele jeito. Ah, mano. Vai fazer vários carros. Vai ficar um carro aqui nessa porra, velho. Vai ter uma faca aqui, mano. Mano, sabe onde os caras deixam os carros abertos? É dentro das facas, mano. Tipo, no MC. Rala, mano. Nos bala. Ó, o cara sumiu, velho. Ah, eu tô ligado então. A gente tem que ir lá roubar uns carros lá, mano. Mano, você tem que subir na moto. Ou você tem que... Sabe o que nós temos que fazer? Eu tô te esperando, mano, pra gente fazer isso. Você quer fazer isso sozinho, esse chato. Não, nós temos que fazer assim. Nós temos que... Achar o... Um cara de moto na rua. Moscano. Aí ele... Nós pedimos uma informação pra ele. Nós chuta a moto dele. Pega e vaza, entendeu? Aham. Opa, tinha um pontinho aberto. Oh, mano. Vai lá no DDP. Rouba o carro da polícia, mano. Corre pra caramba. Ah, mas rouba carro de polícia zoado, né, mano. Tu roubou o ponto do... Na praça? Não, o carro tinha trancado. Eu não vi. Eu tô vendo aqui. É, dá trancado. Quer ajuda aí, mano? Bora, bora. Aquele a gente não pagou. Vamos empurrar com essa bosta aqui. Tá liso azia aí. Força, força. Vambora, vai. Força, vai. Esse carro aí, hein. Vai, força. Tá foda, mano. Tá pesado, mano. Vou ajudar vocês, peraí. Quem é que pegou esse carro aí, cara? Se a gente não pagou, né, a gente tem que dar uma sumidinha pro carro. Ah, é claro. Tá certo, mano. Vambora, vambora. Bora, bora lá. Vira ali, vira, vira, vira a roda, vira a roda. Quem tá virando, mano? Vira, vira, põe. Vamos jogar ali naquele beco que ele... Vambora, o que que deu aqui? O cara estacionou ali e não pagou não, mano. O cara não pagou não, velho. Vira agora, vira agora, vira agora ali. Quem tá controlando a roda aí, vira, pô. Vamos que vamos. Ajuda aqui, né? Eu de boa. Pesado, acho que tá leve isso aqui. Bora, bora, mano. Bom, vai ser se a dona chegar agora, né? Calma aí, tá em 12 na fila. Ih, vai demorar pra vir, hein. Ah, saiu com o guri lá pra lá e não voltou mais. É, não paga os flanelinhos, acho que aqui tá de brincadeira. É, tá bom já, tá bom já. Ah, peraí, vou fazer uma marcha. Peraí, sai daí, sai daí. Vai fazer o que? O famoso dever? Não, não, se liga, se liga, olha aqui. Sai daí, sai daí, sai daí. Desgrudece, não sai, honra. Oxe. Ô, meca, destrava aí, destrava aí, pra nós estacionar ele melhor ali. Não, não dá pra destravar não. O que eu vou fazer? Ué. Ah, não, velho. Mas tem que ser de frente. Quer ajuda, hein, mano? Por que eu vou ajudar sem empurrar isso aí? Calma, tem que ser... Calma, ah, Miss Prens, sai. Nossa, tu me jogou dentro da casa ali. Apagou, ó, eu quis zoar pra neve. Vamos ver quem é afogado agora, né? Aqui é poucas. Peraí que eu te ajudo aqui, velho. Consegui virar essa porcaria? Eu tô rindo vendo a live, mano. Que coi, você viu quem? Até que parte? Eu vi... Não, eu vi a parte que vocês iam colocar o... O carro? O plano, ele ia socar o carro na parede e você começou a empurrar ele. Eu já entrei já, tá só caigando aqui, tocando a música. Vem andando pro lado da DP aqui. Eu tô vendo, só deixa entrar que tá caigando a música. Força, mano. Pura, mano. Pura, caralho. Vai. Tá foda e tá pesado. Não vai, não. Pera. Vou te ajudar aqui, mano. Pagou essa planelinha. Pura, mano. Os caras tem que pagar, né, velho? É foda. Vamos ter que tirar aí e botar a live na plaza, cara. Tem que ser numa... 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 Nessas caixas de correia aí. Te ajudar aqui. Virou o carro. Esquece, esquece, calma. Tira, tira. Bicudando o carro aí, enquanto isso. Tô entrando, tô entrando. O dono do carro foi pra onde, mano? Sei lá, mano. Essa mulher aqui tá me tirando, como tirando aí de maconheiro, de... Um monte de coisa. Aí eu... Pelo menos o para-brisa já era, mano. Ah, o carro vai ter que ser já era, tá? Uma bicana, amassa até onde não tem que ver se eu não tá uma maçã. Ah, tá bom aí, mano. Deixa isso aí, que eu não quebrar. Ah, até assim dá pra... Caralho! Um quê? Passou uma moto aqui sem ninguém pilotando. Vem que cara tá bem visível, hein, entendeu? Eu tô aqui, cadê tu? Vem, dá, dá carão, hein? Eu quero, mano. Vem, dá carão, hein? Vem, dá carão, hein? É, mano. Vou aí, vou aí. Vem, é, vem, vou aí. Vem aqui na praça, vem na praça. Ah, ouviu o carro do cara, velho. Tá aí que cê tá um panto? Que carro? Um panto. Cadê? É tu, esse panto que passou, esse cinza que passou na frente da praça agora É eu, o cara vem correndo atrás Volto pra trás Caralho, volta aqui naquela ruazinha aqui Não, sabe daquela rua lá que eu sempre tava te pegando na praça aqui? Então, vou voltar nela, cadê você? Eu tô aqui ó, invisível Tá vendo? Tô te vendo, sabe, sabe, sabe Bora Bora fazer um caixinha Bora, bora Eu puxo o caixa, você... Ah, aqui é piloto, vi Você piloto Fugir de panto Coitado do cara Vocês vão ver, rapaziada, a tática mais zica, vi Encolhendo, vi O bagulho é louco O meu nem renderizou ainda, tá renderizando Não, não, vamos fazer na moral, não dá soco não, demorou Na moral, na moral não dá, mano, panto não dá de dar fuga, parça Ah, é verdade... Ai! Eu tô sem cinto, mano Não dá pra dar fuga com o panto, não É verdade, mano Tem como fazer na moral Tem que roubar um carro melhor, né, velho Ô, ontem a gente roubou um panto do nada, mano Não, a gente roubei um Audi, parça No meio da praça Tô ligado Aquele Audi era irado, velho Era da hora, corria muito Pena que os carros aqui estragam muito rápido, mano A gente tem que tentar ir na garagem, ver alguém Aí o cara puxa o carro, né, rouba o carro E deixa ele puxar outro, tá ligado? Sim Calma aí, só deixa o meu renderizar Encosta aí já Ai! Não, não! Que que é isso? Agora que nada não foge, mano Não, tá bom, mano Tá bom, meu zú Deixa eu ver aqui quanto tempo Deixa eu ver, calma aí, deixa eu enderizar primeiro Ou se vier algo maluco aqui, eu vou matar, velho Você tá com a faca aí? Tô Calma aí Tá invisível aí Tá, vai, foda-se Tá roubando? Manutenção, manutenção, manutenção Vai, 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 vai Ah, acabaram de roubar, mano Vamos fazer registradora? Pode falar no jogo, seu burro Burro é você, mano Tá falando no jogo, seu burro Registradora não dá, mano, o cara já fez caixa Não lembra, não, que ontem ainda foi tentar fazer? Ah Tentar roubar um carro melhor, mano Acho que tem porra nenhuma Vou subir lá no MC, lá Sim, sim Salve, cocó Você tem dois monitor? Porra nenhuma Saí aqui e olhei Pega o celular Sim, é Eu esqueci Tem a TV aqui também, mas ela tá, ela tá parafusada na parede Aí eu fico preguiça de colocar ela do lado do PC Aí tá fumaçando já o panto, mano Você deixou o bagulho fumaçando Nossa, que merda Mas que cocô, hein Ah, já parou Tá zoando Não, não, não Eu parei pra pegar aquele ponto ali, ó Ah, esse ponto deve estar trancado E aí Ah, tá fumaçando também, seu burro Tá melhor que esse aí Tá, tô vendo que tá Tá nem ligando Quer ligar não, mano Quer pegar não Vem, vem Por isso que ele tá abandonado ali Ah, vamos lá no MC, mano Ô, será que dá pra comprar uma moto Com o dinheiro Você tem quanto Olha aqui dentro Foda que esses bagulhos estragam toda hora, mano Nossa, a moto tá aí, peraí É, tem olho de errar aí, parça Ah, derruba essa merda aí no chute Derrubar mesmo Já era Ficou em pé, o bagulho Caralho, que merda Eu vou colocar o radinho, ó Coloca a mosca de O MC, pois, vamos passar em frente a DP aí Meteu um fuck? Bora, mete Em frente a DP? Calma aí, não põe agora, não põe agora não Não, tô ligado Em frente a DP, meteu uma putaria É, é Eu queria matar aqueles caras que matou a gente em ontem Aqueles vejo Opa O cara entrou na garagem de moto ali, ó Dá pra derrubar ele da moto Vou pedir a informação Calma aí, eu acho que foi um cara que entrou aqui, mano Você pede a informação e eu dou um socão Foi, foi, foi Ô, mano Oi Onde é o avenir? Aí, eu não sei não Aí, meu irmão, o negócio é o seguinte Vai embora, vai embora Vai embora, vai embora Isso é louco O bagulho aqui é louco Já cheguei, deu uma facada logo, velho Você matou o cara, mano Você matou o cara, velho Tava com pouca vida, eu acho Mas sai com o seu cara Eu fui sem querer, eu ia só mirar Mas aí ele Eu dei uma facada, mano Sai daí, eu que piloto, fi A moto é boa, né, velho Essa moto é irada, mano É irada essa moto, velho Eu só encossei no cara Eu consegui uma moto boa, mano Não bate ela não, velho Pra gente não perder ela Ô, mano, dá pra gente dar uma fogueirada da polícia com essa moto Alguém atirou aqui Acho que foi a polícia, mano Nossa, que lag, mano É porque eu tô travando, entendeu? Aí trava pra tu Mas não é tu que tá lagando, não Mano, dá pra nós fazer várias coisas, velho Com essa moto Dá, dá Ela é muito rápida, mano Mata esse cara, velho Segura aqui Fica em cima da moto Vê se a moto tá trancada Aquela, essa daí Mesmo juntando fumaça Você tá com a faca da mão Tira a faca da mão Tá trancada Tá Ok, no MC desmanchar essa moto, mano Vai ser caro, velho Vamo lá no MC desmanchar essa porra Bora, bora Mas tem que ver o... Quem chama o MC aí, mano Eu não sei como chama aqui, mano Esse server Já tentei É diferente Fora que a gente vai ter que ir no MC E depois procurar lugar pra lavar dinheiro, né, mano Pois é Isso aí que é a merda Melhor é ficar com ela, velho Será, mano Mas isso aqui vai dar um dinheiro, hein, mano Essa moto vale um milhão Essa moto é cara, mano Vamo lá, vamo lá Mano, ela é tão rápida, velho Que quando pega dos outros Ela me trava tudo, velho Tá ligado Vamo cá, ela tem o freio bom, mano Cara, ele tá puto, né, velho A gente roubou ele Eu acho que o MC nessa cidade não é aqui, mano É sim, olha a parede ali, ó É verdade Aqui, ó Entra aí, entra aí Todo MC é ausente, mano Todo servidor Bora, bora O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deu uma facada só, mano Você não devia ter matado ele Você é muito burro, velho Caralho Tu deu uma facada só no cara, velho Eu não ia matar não, mano Eu ia só falar com ele É um assalto Desce da moto Só que sem querer eu dei uma facada, velho Vlap, caiu da moto o cara já, velho É, porque se passa, se ele tivesse tomado uma Se ele não tivesse morrido Eu não ia terminar de matar ele, não, mano Tipo, eu ia dar só uma e Ia anunciar um assalto Não era a minha intenção O que tem ali no chão? Isso é gasolina O que é isso? Desencomenda Pediu um remedinho ali pro doutor? Calma aí Vai lá Deixa que eu fico na mata aqui Ô doutor Consegue me dar um remedinho? Opa Sei de médico É, entra aí no... Vai lá Opa Tô para médico Tô para médico Me dá um remedinho Que eu torci meu tornozelo Eu poderia estar removendo sua capacete Sim Poderia me acompanhar pra gente Então senhor, o que que aconteceu? Eu tava andando Na rua Aí eu pisei numa pedra E torci meu tornozelo Ah, mas Você ergueu com medicamento? Tranquilo aí, irmão Você é mudinho? Ah, de boa Meio inchado o local aqui Tornozelo Sim, sim, tá doando Eu vou estar iniciando o tratamento Mas o senhor não Não sei se o senhor conseguiu Pelo menos pra um dia Porque o senhor vai ficar meio bom no caminho Ô, o que que foi, Thiago? Se o senhor puder evitar de correr Tá bom, tô bom O que que foi, Thiago? O cara bateu em mim pra esse filho da puta Eu vou brigar com os paramédicos Foi o paramédico que bate em ti? Não, eu dirigei não, eu dirigei não Não, mano, cadê a seta, velho? Deu a seta Deu de remédio Seta? É, seta, meu irmão Fiquei de seta Você entrou na centramão, mano Ele tá querendo que eu dou seta Eu tô fazendo chamado, cara Ok Essa não E aí, tu me roubou por quê, tiozão? E aí, vai falar nada agora? Eu sou o paramédico Por que tu me roubou? O outro paramédico aqui Esqueceu de me dar o remédio Não, imagina Roubou um panto Eu? Você nem me conhece, mano, tá louco? Não Aí O moleque do panto feliz Me reconheceu Tem que trocar de roupa, mano Cadê tu? Cadê tu? Tô aqui Tô dando uma volta aqui Vem aqui no hospital Cadê, mano? Esse cara é burro demais Se eu fosse ele Se eu fosse ele Tinha chegado no porradão Cadê você? Deu o bando da moto Tô aqui no meio Que parado Cadê? Aqui Esse maluco aí Pega esse maluco, velho Que sombra isso? Pega ele Ei, ei, ei Que foi? Aí É da mafia Vai embora Vai embora Quer trocar de roupa? Vão lá, vão lá Fala assim Chupa o meu cu Fala com ele Chupa o meu cu Pô, você fala de mim Mas você tá todo travado Também, mano Eu tô É pra mim tá não, mano É, então Mesma coisa que acontece Ó, um vai lá E troca Depois o outro Tem que enxergar a moto Vai lá, vai lá Meu cacete, fi Já era, fi Tá aqui dentro A moto Fala tocar de roupa Bota o fé Olha, eu tenho uma cicatriz No olho Que porra é essa? Não é cicatriz não É que você tá sangrando Seu olho Quando você bateu da moto Você caiu Vamos colocar uma roupa de policial Não, mano Isso aí é zoado Vamos colocar aquela de ET, mano Tá ligado? A de ET Ah, ET não, mano Vamos Vamos Eu vou normal, mano Você vai, bicho Vou pegar mais uma cerveja Eu já vi, mano Vou de touca, mano O cara do que você roubou o panto De reconhecer o moleque É, molequinha Criança, né Que você roubou o meu panto Meu panto? Fui acelerar a moto E voar O que tu achando o óculos aqui essa merda? Coloca um óculos mesmo Eu tô pronto, mano Também tô, mano Esse maluco quer matar ele, velho Qual foi? Vamo lá, ele Qual foi? Você socou meu carro? Qual foi? Qual foi? Você socou meu carro por quê? Pode ficar que é a moto não, pô Essa moto é nossa, Joe? Ô, Joe Olha como é que você fala comigo Tá achando que eu sou o meu carro É, como é o quê? Tu é uma pessoa normal, parça Ainda tem medo de ti Ajuda aqui Bota ele Boa Rouba ele Rouba, rouba, rouba Bora, teu vacilão Tô roubando Tira, mano Tira, tira Tira, tira Tá saindo essa merda Tu deixou uma fumaçando, Thiago Tô muito burro, mano Tu bateu uma moto, Thiago Ô, Thiago, pelo amor de Deus, mano Vou chamar um mecânico, fi Conserta essa aqui Vale a pena consertar, pô A moto parou, velho Vou chamar um mecânico Não, não, sai daí, sai daí, sai daí Vou pegar a moto do maluco Ai, trancou, mano O que que ele tinha? Olha aí, olha essa mochila Uma chata de batalha Só isso? Só Ih, quebreu a moto, parça Chama o mecânico Não, mas aqui dentro a moto tá, parça Vamos embora a pé, então Esse ponto aqui tá fechado O maluco queria brigar com nós, velho Você tá louco Olha aqui, olha aqui, olha aqui Olha aqui Aqui eu peço, velho Não, olha aqui, ó Tá vendo? Olha lá na tua cabeça Vamos embora Guarda esse machado aí, vamos lá pra praça Só moto velho aqui O cara se fodeu, mano Você acertou uma facada nele? Eu nem vi como ele morreu, mas Acertei Aí você socou ele Você matou ele no soco Eu chutando, né? Porque eu tava de faca na mão Vou roubar aquele carro azul ali, mano Ah, isso que tá fechado, mano Olha aquela Lamborghini preta ali, mano É, vão testar os dois, mano Roubar esse caminhão, vai ser Batendo em todo mundo na praça Eita, pega Fuxa Eu beu caminhão, entra no caminhão, entra no caminhão Caralho, você bateu no carro do cara ainda Proposta ainda Se a DM tiver ali, eu não vou fazer nada Calma aí, deixa eu ver Não, não bate todo mundo não Tem muita gente aí Tem ruas Quase, velho Fala que não tinha nada não Caralho, se vier atrás não roubar ele Mano, não faz isso não, vai Tá em choque, fiote Não, mano, não faz isso não, porra Aí já fica zoado o bagulho Ei, é um caminhão, porra Cê acha que cê quer fazer o que com o caminhão? O que? Oh, oh, oh Puxa, ele correu na hora, mano Cê ia matar o cara, velho Eu acho que quer a DM, né? Me enfiar esse caminhão dentro da Bênis Vamos, vamos Bate nesses roxo Eu acho que eles tão vindo atrás, mano Tá não, tá não Se tivesse vindo, eu ia parar, descer, ia ter facado, ué Mano, mas os caras, assim, os caras tão armados Aqueles caras lá que não ia morrer, os caras tá tudo de SMG, porra Não, tô ligado Se eles não abri fogo, mano Cê para e fala assim Não, vamos conversar aqui Quando a gente começar a conversar Cê já arranca a faca e dá uma, tá ligado? É a única chance da gente se dar bem sem arma, tá ligado? Vou na Bênis, não sei o que eu vou caminhar lá Quero tu, na É aquela Akuma estragada ali Aô Agarrou essa merda, mano Oba O cara tá ali em cima, tá vendo? Cadê? Aqui em cima, aqui, ó Vai lhe dar um soco nele Aô Olha aqui, ó Oba Ô vagabão Fala que cê quer turnar, velho Vamos roubar esse neguinho, velho Vamos roubar esse neguinho Calma aí Ai, 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 ai Que passei em cima do meu pé Quase Vai ficar razo aí Bom, vamos lá É a mulher, a mulher, a mulher Oi, Vinizinho Opa Tudo bom, Vinizinho? Tudo bem, Smurf Você tá bem, Vinizinho? Vamos simular uma discussão aqui, nós dois aqui Mais ou menos É, eu tô morrendo de ouvir Mas vamos, vamos Ah, que lindo Colégio pisou no meu pé aqui, meu Tá louco Qual foi o que, ô, par Tá louco Você quer apanhar o seu vacinal, né? Ah, tá louco, mano Tá louco aqui Vem, então Vem, vem, vem Eu vou trancar eles Vou trancar eles Ai ai Caralho Assim tá bom? Bora Vamo a pé Tá bom sim Vamo bora Quer ficar olhando aqui, curiando aqui Vamo bora, vamo bora Eles vão chamar de mim pra dar dever Ah não, eles conseguem entrar eu acho, no caminhão consegue não Não sei O bom se fosse a nossa, ai podia trancar Sua roupa tá muito zoada Vai Que celular Tem uma bike ai Ah, bike a onde? Ah não, essa aqui é cenário Um robô caminhão Um robô caminhão, um robô caminhão, um robô caminhão do cara Não mano Entra, entra, entra Se o carro tivesse aberto Se o carro tivesse aberto não ia roubar o carro dela mano Vou roubar a faja do novato Ih, tapei o caminhão do cara quando eu cacetei Mano Mano, vou ver se eu consigo comprar algum bagulho mano Ah mano, esse carro é muito caro, olha aí pra você ver Eu quero ver moto É muito caro mano, um pantai custa 90 mil E a moto Eu nem olhei A moto fica do outro lado Dentro daquela Daquela outra sala ali Ah, pior que eu acho que não tem nem como farmar aqui Os caras devem roubar a gente muito fácil Deixa eu ver quanto custa as moto aqui Aqui ó, tem moto aqui ó Mano, nem ta funcionando mano É aqui, não aí não Aqui é o que? Você ta aonde? Tem moto e carro aqui, mas aqui é os VIP mano Ah, toma no cu mano Ah não, tem pra baixo, tem os VIP não Vamos pra baixo, tem os normal Os caras tranca as motos e larga por ai Ah não foda-se, deixa meu monstro chegar Vamos pra praça né Vamos pra praça dar um socar alguém ó Fica olhando, eu vou pra praça e vou socar alguém Aqui ó, aqui ó Ah mano, eu to aqui do outro lado ué, nem to perto de você Você já ta na praça? Eu to indo pro outro lado aqui É, eu to quase chegando Caralho, tem uma explosão aqui Eu também É o helicóptero caiu Ah Consegui um carro aí Vamos fazer um caixinha Ah Quando o cara encostar o caminhão Vou entrar no caminhão dele e vambora Se ele não trancar né É o caminhão velho desse Sai fora Sai de zoeira mano Fui roubar o carro do cara, o cara tava dentro Que carro? Panto que fudido Eita, eita Aonde? Não, não derrui não, to aqui do outro lado Ai ai meu pé caralho Fica passando no meio da rua aí porra Ah, você ta louco rapaz Volta aqui Eu ia me soltar Se ele fosse brigar comigo Eu já ia dar uma facada Olha o cara tentando roubar minha moto Ele acha que eu sou idiota Fala que eu to louco Você ta falando comigo velho? Comigo você ta falando? É com você mesmo irmão Que você vai fazer? Você acha que eu to querendo roubar essa moto velha aí? É, você quer mesmo Essa moto velha de pobre Fudido irmão E ai irmão? Se fudendo rapaz Tô achando aí Quer partir pra dentro? Você já falou pra mim? Quer partir pra dentro? Vamos lá pro outro lado então Chega ai Bora Vamo lá Vamo lá Vamo lá Cadê os malu? Vai me ajuda aqui Eu tô com um aqui Ai tem um pato caralho Seu porra Eu morri viado Não tava zo Eu morri Mata ele Mata ele Eu vou morrer Corre 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 Ah não cara Rouba eu Rouba eu Rouba eu de verde aqui Rouba eu de verde Rouba eu Rouba eu Rouba eu Rouba os dois Rouba eu e o Jazzy O que aconteceu aí rapaziada? Por que que você esfaqueou eles? Fala que os cara queria tirar nós Me responde senão eu vou te dar um tiro Ele queria brigar comigo aí eles Vem pra me matar Eu vou tá tirando seus do meio da rua Beleza Me rouba Me rouba Me rouba Por que que você tava esfaqueando menino? Responde porra Ô mano porque os cara que tentou matar nós Simples Eu queria me matar os cara porra Então você fala que eu não sei lê mente porra Gente dá licença a mentira eles da rua por gentileza Claro Claro Licença Licença Aceita Aceita Não não relaxa você não colocou o pai em mim Sai dai ô Deixa ele me reviver o Samo Vou esconder aqui atrás Deixa o Samo me reviver Vai lá Isso aqui eu os dois mano Boa Eu dei uma machadada Não fala que tá finalizado aqui Fala que o de azul tá finalizado O de verde aqui tá finalizado Ai eu quase que me vi Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá e fala menos o de verde tá finalizado O de verde cadê 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 O de... O de... Você tá finalizado? Não fala que os outros dois aqui tá finalizado Tomou uma chadada na cabeça O meu amigo aqui de verde aqui tá... Tá só desmaiado Esse outro ai eu finalizei ele O de azul O de azul Senhora que tem isso Senhora faz senão que eu fico louco Esses dois de azul tá finalizado Ô louco Os dois de azul tá finalizado? Tá Tá não Eu finalizei ele, tem uma facada no coração de cada um. Mentira. Ah, isso não é finalizado. Quem tá morto não pode morrer. Não pode morrer. Ô Thiago, fala que eu tô vivo, senão o cara não vai me salvar. Fala que eu tô desmaiado só. Esse de verde que tá desmaiado só. É meu amigo ele. Quem tá morto não pode morrer, velho. A polícia tá vindo. Dá pra roubar em mim? Dá pra roubar em mim? Manda ele se afastar, o cara. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Aceita, aceita. A senhora tem quantos anos? A polícia tá chegando. Nossa, a polícia tá chegando. Nossa, a polícia tá chegando. Eu vambora. Passa tudo que você tem, anda. Ele pode pegar aí. Quer vantagem? Fico de co... Passa o seu coração. Os caras acham que eu ia dar porrada nisso. Arroba esse de azul aqui, ó. Esse de azul aí, ó. Eu quero um cámara, alguém vai me dar. O que é um cámara? Ele tava com foca também. Torra, podia ser mais ambiciosa, né? Ah, mas eu gosto do cámara. É uma cámara amarela. É uma cámara amarela, hein? Olha o que que você vai ganhar, essa cámara. Agora eu fiquei top, 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 top. Se você me der um cámara, você ganha isso aqui. Resistiu. Mano, essa aí eu tenho de graça. E tem gente que paga ainda. Vou ligar pro Samu, velho, pra te reviver. Estacionou bem. O cara é bom. O cara é bom. O cara tá lá com um chiclete. E o outro retardado ali, Danissão? Tchau. E o que que esses loucos aqui moram? Guarda, guarda, guarda. Guarda, 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 guarda. Guarda, guarda. Olha o cara chutando, nice. Sai aí e entra de novo. Olha o Samu aí, olha o Samu aqui, vem cá. Cadê Samu? Cadê Samu? O doutor, esse meu amigo de verde aqui tá desmaiado. É espalhado Agora eu consigo passar o massacre aqui, né? Aqui é o de Verdict Seconda! Seconda! O que está acontecendo? Eu tenho que ir lá me tratar, mano Você tinha 1000 na carteira, mano? Tinha Ela é muito boa Eu vou fazer o que? Vai sim, eu confio em você Tá, vai lá, eu vou... Essa semana eu vou ver se eu vou falar Ah, mas tudo falando lá... Mano, é outra coisa agora Não, esse aqui não, esse aqui não Eu vou reviver os todos aqui, mano Mas como foi no soco, mano Que vocês mataram aí, mano Eu... Eu tô fazendo dessa vez, mas a regra Não pode reviver que a gente tá te matando um pouco É maravilha Não foi soco não, foi machadada na cabeça dele Foi faca E aí? Mano, você tá finalizado, você pode nem lembrar A gatinha aqui vai me lembrar? Mas eu fudei Eu fico tranquilo Sou sapipa, eu vou roubar E puxar chamele de fones Tá Muita gente não me mexe, sapipa Não, não, não Você já tava finalizado aqui, cara Eu tô com um gato já faz dias não Você tava finalizado Tá, tava também Tá, tava também Agora... Eu não sei Vou lá, vou dar uma facada aí, eu vou derrubar ele de novo Não, não, não E falou que ia me pegar Parar mesmo, tá me batendo aqui Vem, vem cá, vem cá Eu preciso de vida Vão lá no... Sim, vamos matar ele já logo Vão mão aqui, vem cá Fichar Vô lá Oi Prepara aí que eu vou matá-la Não, não, não Não, não, não Chai Chai Chere Seis, doze, oito Dois podres e tem que vai marcar Tenho dois Ô, vamo lá na... Na... no hospital, mano Ô Ô Thiago Oi Vamo no hospital Cadê tu? Tô aqui na praça Vem cá, vem cá Aqui atrás, atrás Me dá meu machado aí, pode ficar com a outra faca Vou ficar com o machado Só que a faca é melhor que o machado, viu? Eu esqueci onde é o... Ah, é a mochila Aperta o carro, mochila Meu... meu dinheiro, viu? Mas não pode ficar, pode ficar Você quer o machado ou a adaga? Machado, machado A faca é melhor que o machado Porque ele é muito louco, mano Bocanudão Pega aí Vai, vai Vamo lá, vamo lá Nossa, velho Cê não tá nem dando um passo, mano Cê tá lagado Tá teleportando Não, não, é por causa que eu tô com o chiclete no pé Ó Vê se desbugou Desbugou, desbugou Olha o tamanho disso aqui, Thiago Eu dei uma no cara, bem no peito daquele moleque Só que ele me deu duas facadas Ele tava de faca também, né? Tava Eu dei sorte de não ter morrido Eu tô com um pouquinho só de vida Tem cara na live ainda? Três só Tá bom, tá vendo? Vai fazer merda Mano, um soco, um peito e um morro, velho Também Que nem aquele cara da moto que a gente roubou lá Foi meia facada e não caiu Foi só... Blaau Blaau Ô, eu roubo uma mó tona, mano Sim Eu ia chamar o mecânico pra dar um reparo ali, ó Só que ela tava lá dentro, por isso que eu morri, ó É Vale a pena reparar, ó Vamos fazer um trampo... Honesto Que trampar, mano Que trabalhar Pessoal pensa em trabalhar Pegar uma grana pra montar, velho Será que tu não vai fazer? Vamos morrer no... Não tem dinheiro pra nada, velho Lógico que tem, mas foda-me Boa, boa caixinha sem... Sem carro Ô, ô, sou paramestre Ô, ô, ô Em busca do remédio Vamo lá Vamo com o cedinho Ô, sou paramestre, você tá com chiclete no pé aí Tomei uma facada na dorsal Tomei uma facada na dorsal Tomei uma facada na dorsal Ok E você, mano? Hum, consegui mudar Então, doutor A gente tava numa briga de barra, sabe? Eu tomei uma garrafada aqui Acertou aqui na minha cabeça, doutor Tá doendo demais Pronto, vou... Tá os rostos tentando me assaltar Vieram pra me assaltar aqui seco Eu tô pegando no curativo aí Beleza, doutor Enquanto eu... Tô me curando aqui, mano Eu vou... Vou no banheiro aqui Vai Ok Vieram pra me assaltar aqui seco Leco de droga Vai Vieram pra me assaltar aqui seco Leco de droga de droga de droga de droga Ok. 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 Cep fordi. B原聖 край 06-0,4% Vai do outro lado. Que? Que? Já vou. Qual foi? Qual foi? Bora ali na garagem. Tem alguma coisa aí pra nós pegar? Oh! Quem que pegou quinhentos dólares, meu? Vê, 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 vê. Eu tava com... Eu tava com mil dólares na carteira, tô com quinhentos agora, mano. Uh! Pague! Roubei um ponto. Será que é... O que você tá? Onde você tá? Onde você tá? Já saiu o tratamento aí? Já, gato. Então a gente buscar. Beleza. Ô, doutor, toma cuidado que você isola bem que isso aí tem AIDS, esse cara aí. Vem cá, vem cá, tô com pança aqui, ó. Vem cá, vem cá, entra aqui. Tô indo, tô indo. Doutor né. Cadê tu? Vou ir agora, mano Tava resolvendo o negocio aqui Zero O cara trancou o panto dele, quer ver? Ah, o motor já tá fudido, velho Ih, para de andar, corre! Corre! Cadê o cara, meu nome do panto? Ali, tá ali, o de preto Vamos tentar entrar para a facção, velho Vamos! Mano, eu acho que a mais top seria a Yakuza ou a Mafia Ah, eu tô ligado, mas qualquer coisa pra gente fazer uma grana pra comprar carro O Ballast também é da hora Então, eu tô ligado É que o fodder deve estar fechado aí, servidor tem muita gente Tem Isso é difícil Oh, na moto dá pra puxar o cara? Segurando o F? É, você já viu? Eu tentei, não deu não Ah, tá todo mundo de cabelo rosa no meu, Batman O meu tá não É que tá bugado, relaxa Eu só não vou sair porque eu vou pegar uma fila de 40 de novo, tá ligado? Pô, que carro do outro lado tá atirado Deve ser da Mafia esse cara aí O Yakuza Pode nem se espreguiçar mais, cara Vamos dançar, pai, vamos ver quem dança mais Cada vez que os caras mandam a espacinho aqui, ó Ó, foram xingadas É, toma Ó, filho, pai, tem xingada Cadê a música? Vem comigo, vem comigo, então Cadê a música, Thiago? Ah, tava fechado aqui, mano Vou meter a música, peraí Sem música, aonde? Aqui, ó Olha, tá lá, olha E aí? Mete aqui Daí eu cheguei pra ela e perguntei Por quê? Por quê? Daí ela me respondeu Daí eu me deixe com eu sempre É a mesma coisa de ficar 5 horas em pé Eu falei mesmo, ela falou É os calvões do Mandelão Não, ali não Não, foi o cara Não, foi o cara Não, não, foi o cara Mas eu tô dançando Eu me encerra Mas eu tô dançando Eu me encerra Mas eu tô dançando Descragem Entrega Esfrega Vai passando em minha peça Esfrega Vai passando em minha peça Esfrega Esfrega Vai passando em minha peça Esfrega Vai passando em minha peça To eu que tá tocando com o JOHN E aí, e aí? E aí, e aí? E aí, e aí? Tu só, onde, Tietê? Mete, já, porra. Então vamos por, calma aí. O cara colocou, o cara colocou. Vai ver um novo maluco ainda, desde menor... Na vela não tem recuperação pra quem for... Fala aí. Irina, mulher não? É não. É só tão bonito, né? Caralho. Caralho. Curtiu, curtiu. Vai estiloso, né? Alguém viu o mecânico que tava aqui? Fala aí, agora... Só no passinho aqui, ó. O Diogo foi pra marre mesmo. Até que cês me entendem? Que isso, moço. É o meu passeio. Tá louco, mano? Respeita a moça, tio. Ô tio! Respeita a moça, irmão. Tá louco, tio? Vai matar o Samu? Vai matar o Samu? Beleza, tem uma DM aqui, ó. Na doção mesmo. Caralho. Caralho. Tu quis bater no maluco, velho. Tu quis me bater, tu vacilão. Tava quietinho. Tava dançando, tava nem zoando a mina, o seu tá... Entra no meio mesmo. Por que cê tá te faqueando ele? Ei, eu não fiz nada, moço. Hein? Oxe, porque ele veio me dar um soco sem motivo nenhum. Mas ele só te deu um soco. Eu tava dançando. Ah, mas ele me deu um soco. Como é que é ele pra me dar um soco? E quem é você pra matar ele? Ah, bom, moço. É, eu sou eu porque ele me deu um soco. Vai te dar um tiro? Ô, não tem nada a ver com isso, hein. Moço, que tadinho de você, moço. Ai, moço. Tchamu, tchamu. Tchamu, tchamu, tchamu. Tá tudo bem aí, mano? Tchago. Quando você voltar, fete a parrada nele. Não pode... Pode esquecer. Ele vai esquecer, sim. Ele vai esquecer, sim, mas... Ele vai ficar finalizado. Tchamu, tchamu, tchamu. Tchamu, tchamu. 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 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL